Pessoal, bom dia. Quem está aqui conosco no Presidencial de São Paulo, você que está aí de casa, ao vivo, ou está assistindo depois, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem estiver acompanhando aí, depois marca a gente nas redes sociais, a gente tem muita alegria disso. Essa jornada é bastante complexa para a gente também, eu venho de uma semana pesadíssima e para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, dividir essa jornada. Primeira questão, para a gente já começar a aquecer. Para Garcia Pablo de Molina são os três pilares do sistema das ciências criminais em relação de interdependência. Quero chamar a atenção a uma questão específica aqui. Essa obra de Garcia Pablo de Molina, uma obra que nós temos no Brasil com a tradução do saudoso Luiz Flávio Gomes, é uma obra muito utilizada ainda em provas, mas é uma obra já esgotada há muito tempo, então vocês vão ter uma certa dificuldade de encontrá-la, vão achar eventualmente num sebo, até mesmo na internet é muito difícil de achar, mas não se preocupe. Para quem quiser indicação bibliográfica de criminologia, indico basicamente duas obras. Primeiro, a do Sérgio Salomão Checaira, professor da USP, uma obra objetiva, direta e ao mesmo tempo aprofundada, com uma linguagem super acessível. Então, a obra de cabeceira mesmo para o concurso. é a obra Criminologia do professor Sérgio Salomão Checaira e como obra adicional e mais enxuta e dá para vocês lerem até a prova, o Manual Esquemático de Criminologia do Nestor Sampaio Penteado Filho. E por que eu indico essa obra se a obra do Checaira já é uma obra completa? Porque a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem tradição em cobrar algumas posições específicas do Nestor Sampaio Penteado Filho, que nada mais é do que um delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se não me engano, hoje já é aposentado. Então, eu vou trazer algumas questões aqui para vocês com o que cai especificamente do Nestor Sampaio para que já tenham essa orientação. Mas quem quiser acompanhar com essa indicação bibliográfica, fica aqui então as duas, Sérgio Salomão Checaira e Nestor Sampaio Penteado Filho. Combinado? Beleza. Então, para Garcia e Pablo de Molina são os três pilares do sistema das ciências criminais com relação de interdependência. Quais são os três pilares de sustentação das ciências criminais? Espera aí que eu fiz uma arte aqui. Direito penal. Eu estou apanhando um pouco da caneta, mas não tem problema não, vocês vão entender. Política criminal e Criminologia. Esses são os três pilares das ciências criminais. Direito penal, política criminal e Criminologia. Por que três pilares das ciências criminais? Porque são as três ciências, que é uma divergência doutrinária que eu já vou explicar para vocês, que lidam com essa chamada tríade das ciências criminais. Essas ciências possuem em tese o mesmo objetivo? Sim, cuidado que essa foi uma pegadinha que já caiu lá no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Apesar dos métodos serem diferentes, a gente vai trabalhar com isso aqui durante a aula, o objetivo, por exemplo, do direito penal e da Criminologia é comum. Harmonização social, instrumentalização por seus métodos específicos de algumas técnicas e ações para prevenir, reprimir o crime, etc. E transformar a nossa sociedade em uma sociedade cada vez mais harmônica. A metodologia é diversa. Então, quando nós falamos em tríade das ciências criminais, estamos falando de direito penal, política criminal e Criminologia. O direito penal vocês já estudam com maior profundidade. Ainda mais para quem quer fazer concurso para delegado de polícia, direito penal hoje é algo, primeiro, que a gente já tem na graduação direito de uma forma muito mais aprofundada. São poucas as graduações que trazem como conteúdo programático na grade curricular Criminologia. E a política criminal é mais simplificada, então a gente vai conseguir explicar aqui com tranquilidade. Então, direito penal é aquela ciência normativa, jurídica, axiológica, do dever ser, não é isso? Com a previsão de tipos penais, um comportamento abstratamente previsto, a diferença ali de tipo, de lei, de norma, a norma traz aquele comando proibitivo em que aquela conduta vai se amoldar naquele comando. Isso é aquilo que vocês já estão acostumados e terão aqui os encontros específicos de direito penal, se não me engano, com o professor Francisco Chequinho, que é meu parceiro de doutorado, a gente fez, inclusive, essa semana o exame de qualificação de doutorado juntos, lá ficamos 3, 4 dias sem dormir para ler 5 mil páginas e vamos ver se deu certo, espero que sim. Mas direito penal é aquela ciência jurídica normativa e etc. A criminologia é uma ciência empírica. O que é uma ciência empírica? De análise e observação da realidade. Enquanto o penalista, o jurista de direito penal é aquele que lê muitas obras, que conhece as teorias, que vai estudar lá a origem do direito penal, vai estudar direito romano, vai estudar direito alemão, vai conhecer tudo, direito comparado, etc., o criminólogo é alguém que sai à rua, é o curioso. O seu método principal é o método empírico e cai muito em prova isso, o método de análise e observação da realidade. E a criminologia, além da metodologia empírica, ela também é indutiva e interdisciplinar. Por que indutiva? Qual é a diferença de método dedutivo e indutivo? O método dedutivo é aquele que parte de uma situação geral para uma situação particular. por exemplo, o direito penal na aplicação da norma ele é dedutivo, não é isso? Até pelo princípio da legalidade, primeiro tem que criar uma norma penal incriminadora, matar alguém com uma pena, para só depois dessa norma alguém que praticar essa conduta ser responsabilizado por aquele tipo específico. Então, na aplicação da norma o direito penal é dedutivo. Primeiro a situação geral, depois a situação particular. Fechado? A criminologia, ao contrário, adota a metodologia indutiva de situações particulares para só ao final estabelecer premissas conclusivas. Então, imagine aqui vocês, todos os criminólogos, estamos fazendo uma pesquisa sobre o efeito das drogas nas pessoas e eventual potencialidade delitiva. Inventei qualquer tema aqui. A gente quer pesquisar em campo se as pessoas que estão sob efeito de drogas possuem uma potencialidade de praticar crimes mais acentuada do que as pessoas que não estão sob efeito. Vamos pensar que esse é o nosso objeto de pesquisa. Você, como criminólogo, vai fazer o quê? Dotar a metodologia empírica de análise e observação da realidade. Então, nós vamos lá em loco conversar com pessoas que estão sob efeito de drogas. Vamos lá, estamos aqui em São Paulo, região da Cracolândia. Vamos conversar com psicólogos, com médicos, etc., para a gente estabelecer nessa metodologia da pesquisa. A criminologia, ela é empírica e experimental? Faça a introdução porque vai resolver algumas questões nossas. Cuidado, nem sempre. Ela pode ser empírica e experimental. O que é experimental? Você, de fato, experimenta aquela realidade. Nessa pesquisa que a gente está fazendo aqui, todo mundo, como criminólogo, a gente pode experimentar essa realidade? Não. Vocês vão surtir os efeitos das drogas em vocês próprios? Não. Primeiro por quê? porte de drogas para consumo pessoal. No Brasil ainda é crime, não sabemos por quanto tempo. E segundo, porque isso faz mal para a nossa saúde. Então, é um exemplo de técnica empírica e não experimental. Por vezes, pode ser experimental? Sim, mas cuidado para não confundir. Nem sempre é experimental. Só que o Nestor Sampaio penteado o filho na sua obra, na maior parte dos momentos em que ele cita, ele trata como sinônimo. Então, eu quero que vocês tenham essa maldade na hora da prova. se a prova fizer uma ressalva, a criminologia é sempre experimental? Opa, não. Mas se tiver uma alternativa mais genérica mencionando experimental como sinônimo de empírica, fique atento. Se não tiver uma correta ou mais correta, entre aspas, assinalem essa. Preciso que vocês tenham essas noções específicas para não cair em pegadinhas da VUNESP. Por que a criminologia é também interdisciplinar? Porque ela vai levar em consideração para a formação do seu conhecimento contribuições de uma série de outras disciplinas. A psicologia criminal, a geografia criminal, a biologia criminal, a psicanálise criminal, até mesmo direito, são conhecimentos de outras ciências que vão auxiliar a criminologia na formação do seu conhecimento próprio. Tanto que nós temos modelos teóricos explicativos, teorias da criminologia, a gente vai ver muitas aqui, no nosso encontro de hoje, que, ora, tem base na biologia criminal, na psicanálise criminal, na sociologia criminal. As teorias que mais caem em prova são as teorias sociológicas da criminologia. Então, ela é interdisciplinar porque vai buscar essa contribuição para a formação do seu conhecimento próprio. E aqui já falamos de um ponto importante para a nossa aula, que são os métodos da criminologia. A política criminal, por sua vez, nas palavras do Antônio Pablo Garcia de Molina, ela vai funcionar, e eu quero que vocês anotem isso, você aí de casa, você do presencial, como uma ponte eficaz entre a criminologia e o direito penal. Então, coloquem aí. A política criminal funciona como uma ponte eficaz entre a criminologia e o direito penal. Por que, Murilo, que a política criminal vai funcionar como uma ponte eficaz? Porque quem vai dar suporte, substrato científico é a criminologia. Então, por meio dos estudos criminológicos, nós teremos base, matriz, suporte, conteúdo científico. Quem vai fazer essa ponte para que esse conteúdo científico chegue até o direito penal? Por meio do nosso poder legislativo, pelo incremento, pela criação de normas penais incriminadoras, muitas vezes é a política criminal. E por que? A política criminal pode ser conceituada como um conjunto de diretrizes e soluções práticas para a prevenção e enfrentamento da criminalidade. E por isso que muitos autores defendem que a política criminal, ao contrário do direito penal e da criminologia, não teria autonomia de ciência. Mas cuidado, a VUNESP considera que a política criminal tem autonomia de ciência. Então, faça essa ressalva, porque o checário, se vocês forem acompanhar, ele vai dizer que não, ele vai dizer que ele não concorda. Mas, para a prova VUNESP, e as questões que eu trouxe aqui para vocês são extraídas de concursos anteriores, essencialmente dos nossos concursos para delegado de polícia, e ao final, em razão de alguns temas novos que apareceram no edital, eu busquei outras questões e algumas eu criei para que vocês tenham esse ensinamento aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, para a VUNESP, política criminal, direito penal e criminologia são ciências. O que é ser ciência? Como que eu classifico alguma coisa como ciência? Possui metodologia própria, conhecimento próprio. Ok? E a política criminal, exemplificando, como disse a vocês, são diretrizes e soluções práticas para o enfrentamento da criminalidade. Por que alguns autores dizem que a política criminal não é ciência? Porque a política criminal pode ser algo muito simples. Por exemplo, imagine aqui que nessa rua, aqui na sede do meu curso, esteja acontecendo muitos roubos no período noturno. E aí a criminologia vem, começa a fazer um estudo, um estudo de campo, e etc., dentre as suas conclusões, diz, olha, nessa região acontecem muitos crimes de roubo no período noturno, porque nós temos um espaço distante entre dois pontos de ônibus, há um fluxo de pessoas muito grande, a rua é mal iluminada, e aqui há um déficit no patrulhamento preventivo, por exemplo. Vamos imaginar que a criminologia chega nessa conclusão. Um exemplo de política criminal, a prefeitura trocando as lâmpadas dos postes. Isso é um exemplo de política criminal. polícia militar criando um patrulhamento preventivo mais efetivo, mais presente. A prefeitura criando um ponto de ônibus intermediário para evitar que essas pessoas se desloquem por períodos maiores a pé. Tudo isso é exemplo prático de política criminal. E por isso que alguns dizem que ela não é uma ciência, porque não tem uma metodologia, uma principiologia própria, porque pode ser aplicada em questões muito simples. Repito, o pavonesp tem sim. Então, para responder aqui a nossa primeira pergunta já, está na tela, são os três pilares do sistema de ciências criminais em relação de interdependência, criminologia, política criminal e o direito penal. Ok? Criminologia, política criminal e o direito penal. Segunda questão. A respeito da criminologia, a respeito da criminologia, é correto afirmar que, letra A, vamos lá, atualmente é compreendida como uma ciência que se preocupa com o estudo exclusivo do crime dos criminosos. Cuidado, isso aqui é uma técnica antiga das bancas. Sempre, nunca, exclusivo, é um indício de uma pegadinha de prova, então fiquem atentos. A criminologia estuda o crime e os criminosos? Sim, de forma exclusiva? Não. Não. B, trata-se de ciência do ser, empírica, que possui por objeto o crime e o criminoso a vítima e o controle social. A criminologia é uma ciência do ser? Sim, sim, eu disse a vocês. O direito penal é uma ciência do dever ser, não é isso? Quando o direito penal coloca lá no tipo do artigo 121 matar alguém em uma pena, qual é o comando da norma? Não mate alguém, porque se assim o fizer, você estará sujeito a uma pena de x a x anos de reclusão. O direito penal vai trabalhar então com expectativas de comportamento, o dever ser. A criminologia não, ela é uma ciência do ser, do que é, do que verdadeiramente acontece. Aliás, a criminologia tem assumido um papel de protagonismo atual para desnudar o direito penal. Palavras mais simples para fazer o direito penal passar vergonha. O maior papel da criminologia recente é dizer para o direito penal para que está feio. A gente vai estudar lá funções da pena, função preventiva, especial, positiva, negativa, a criminologia vai falar para com essa baboseira, olha o que está acontecendo na prática, olha o nosso sistema penitenciário. O direito penal vive nos seus manuais, segundo a criminologia, uma realidade muito distante do mundo real. Ontem eu estava participando lá em BH de um seminário de comemoração de 60 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal do nosso estado. Tem aula onde fui nomeado pelo secretário esse ano como um dos conselheiros e na parte da manhã a gente ouviu vários pesquisadores, todos eles muito conceituados, mas que fazem na minha concepção uma prática bastante complexa para a gente que também atua na linha de frente e que é aquilo que eu critico no doutorado dentro da academia. Você defender um discurso descolado da realidade. Não adianta nada. Daqui a pouco todos vocês aqui dessa sala aí de casa, não é isso? Amém? Tem vaga para todo mundo nesse edital, se vocês quiserem. Estarão aqui em São Paulo como delegados de polícia. E vocês vão perceber que a rua é outra realidade da realidade dos manuais. Que a nossa realidade tem cheiro, tem cheiro de sangue, tem cheiro de morte, tem cheiro de medo. Que por mais que a gente concorde com todas as críticas que são enfrentadas às agências de controle, e sim, muitas vezes a nossa atuação é questionável, ela é desproporcional, ela é seletiva, ela é discriminatória, ela é estigmatizante, mas você não pode demonizar um profissional de segurança pública como se ele fosse responsável pelos problemas de segurança pública. A gente vai analisar aqui hoje os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária que caem muito em nossas provas. Qual que é a receita para diminuir os índices de criminalidade? investimento na base, não é isso? Médio e longo prazo, investimento em saúde, educação, lazer, bem-estar, emprego, entretenimento. Boa parte dos nossos índices criminais, crimes de massa e de rua, são de alguma forma não justificados, mas relacionados com o que a gente tem no país, que é um país desigual, claro. eu não consigo explicar pela desigualdade, talvez um crime de sonegação fiscal, de lavagem de capitais, mas eu consigo explicar boa parte dessa mecânica que está relacionada a três quartos dos nossos presos. 75% dos nossos presos estão presos pela violação de apenas três bens jurídicos do direito penal. Vida, patrimônio e saúde pública. Os nossos presídios estão lotados de pessoas presos pela lei de drogas, pelos crimes patrimoniais e pelos crimes contra a vida. E há uma explicação obviamente criminológica por conta disso. Então ontem nesse evento na minha fala na parte da tarde eu fiz esse aparte. É muito fácil você culpar o policial que está na ponta de linha sem você entender que o problema de segurança pública é um problema de várias outras secretarias que não chegam no lugar que a polícia chega, que não chegam no lugar onde a gente vai operar. E é importante vocês terem essa construção essa maturidade porque essa disciplina aqui ela é fundamental para a nossa prova e esse é meu objetivo de hoje fazer com que vocês acertem as três questões e ponto e acabou. No português bem claro foi para isso que vocês me contrataram então essa é a minha missão mas vou deixar ali uma sementinha para que daqui a pouquinho enquanto delegados de polícia vocês apliquem isso na prática e vocês entendam a importância social da nossa profissão no dia a dia. Não tratem um inquérito como mero pedaço de papel são vidas ali que estão sendo decididas para o bem e para o mal com a caneta de vocês. Ah, mas depois que tem o MP e o judiciário 99% dos casos seguem a linha daquilo que você autoridade policial colocou no papel que você fundamentou que você investigou que você angariou que você indiciou a chance do MP a chance do MP denunciar da forma como você investigou é muito maior do que o contrário a chance do juiz condenar com base ali na sua investigação obviamente que depois no crime do contraditório ampla defesa é muito maior então a nossa atuação é fundamental no sistema de justiça criminal e a gente tem que ter essa responsabilidade não só para fazer o nosso trabalho bem feito mas também para evitar injustiças tá então só voltando aqui sim a criminologia é uma ciência do ser é empírica nós já falamos sobre isso e que tem por objetos de estudo e aí já anotem para quem quiser anotar esses são os quatro atuais objetos de estudo da criminologia o crime o criminoso a vítima e o controle social até o século XX nós tínhamos basicamente dois objetos crime e criminoso mas com a evolução dos modelos teóricos explicativos da criminologia essencialmente nas teorias sociológicas e aí especialmente nas teorias sociológicas de conflito a gente vai falar sobre isso mais tarde esses objetos foram ampliados estão hoje na prova e a VUNESP cobra isso em praticamente toda a prova tá em toda a prova os quatro atuais objetos de estudo são delito, delinquente vítima e controle social por isso que aqui a questão dois já assinalamos a letra B letra C é uma ciência empírica certo interdisciplinar certo que estuda o crime o criminoso e a vítima cuidado faltou controle social tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto aqui está errado tá a criminologia ela alcança sua autonomia científica com a escola positiva ou positivista com Cesare Lombroso italiano que é considerado o pai da criminologia muito mais por ter adotado a metodologia específica da criminologia do que pelo teó das suas publicações quem cunhou essa expressão quem trouxe pela primeira vez a expressão foi Paul Topinart Topinart ele quem cunhou a expressão criminologia ela já estava sendo desenvolvida há algum tempo mas quem cunhou essa expressão foi Paul Topinart e quem deixou essa expressão mundialmente famosa foi outro italiano Rafael Garofalo tá então não é Afrânio Peixoto D trata-se de uma ciência empírica do dever ser já errou já tá errada letra E possui como objeto a sociedade a criminalidade e o criminoso exercendo direta influência no controle social errado também a gente já sabe o porquê então segunda questão letra B terceira tá na tela aí pra vocês pode-se afirmar que a criminologia é a ciência que se ocupa do delito do delinquente da vítima e do controle social centrando-se nos estudos das causas dos delitos ou seja em explicá-lo a política criminal ocupa-se de estudar e implementar medidas de prevenção e controle do delito por isso assinale a alternativa correta essa é uma dica que eu dou a vocês nas provas de criminologia isso já aconteceu em várias provas e a VUNESP também tem essa tradição muitos examinadores de criminologia coloquem algumas questões um texto introdutório o texto introdutório da questão é um texto correto claro né introdução não tem nada incorreto ali muitas vezes esse texto introdutório irá responder outras questões da prova tá então assim em várias provas o aluno errou uma questão que o professor eu errei porque eu não lembrava falei então vai lá na questão 37 porra tá indo nossa que vacilo meu então vejo aqui um exemplo disso o enunciado da questão 3 já diz que a criminologia é uma ciência já trata aqui dos seus objetos de estudo delito, delinquente, vítima e controle social e da sua forma de estudar causas, delitos ou seja em explicar o delito o papel da criminologia é de realizar esse diagnóstico científico estudar a fenomenologia do crime suas causas suas consequências buscar a melhor forma de intervenção na pessoa do infrator isso dá modelos de reação de resposta ao delito além de explicar e prevenir o crime então tomem cuidado com isso porque às vezes a resposta pode estar enunciada de outra questão vamos analisar as alternativas aqui letra A a política criminal é uma ciência autônoma e independente não é uma parte da criminologia certo ou errado a política criminal é uma ciência autônoma independente não é uma parte da criminologia deixa essa alternativa suspensa aqui que a gente já vai comentar ela B aspectos empíricos éticos e políticos são fundamentos que determinam os rumos da criminologia a criminologia vai ser determinada por um aspecto político não aliás a criminologia tem rigor científico ela se preocupa com isso na prevenção do crime a criminologia que possui a última palavra errado eu já disse a vocês que a criminologia é quem vai dar substrato científico para que a política criminal faça aquela ponte eficaz com o direito penal B aspectos éticos jurídicos constitucionais políticos ou econômicos influenciam os rumos da política criminal e aí é por ser uma ciência empírica a criminologia não pode influenciar a política criminal errado tome cuidado com isso aqui a subordinação entre direito penal e criminologia não isso também aparece em muitas provas a quem diga a criminologia ela é um ramo do direito penal errado não há subordinação a política criminal influencia a criminologia não por que é a criminologia que dá substrato empírico então se alguém pode influenciar é a criminologia que vai influenciar a política criminal concordo? o começo de tudo é a criminologia é o criminólogo que vai estudar que vai pesquisar que vai trazer substrato empírico a partir dessa conclusão do criminólogo o direito penal vai dizer opa ou pelo menos assim deveria ser em todo tipo penal a gente deveria ter uma exposição de motivos com estudo criminológico é assim que acontece? é assim que o nosso congresso nacional trabalha? não o Juninho do sindicato que é deputado federal que escutou a vizinha que vazou lá o nus de uma famosa ele faz um projeto de lei aprova e nós temos um novo tipo penal sem qualquer tipo de discussão criminológica não é isso? então pra gente fechar esse bloco aqui cuidado quem pode orientar a política criminal é a criminologia porque ela vai trazer substrato científico a política criminal vai orientar a criminologia? não porque a criminologia vem no momento anterior tá bom? então por isso que a letra E está errada aqui eu vou só encerrar esse bloco e a gente já começa o próximo perfeito pessoal? dando continuidade então ao nosso bloco estamos resolvendo vou colocar aqui na tela pra vocês a questão de número 3 pode-se afirmar que a criminologia é uma ciência e estávamos analisando as alternativas já descartamos a B já descartamos também a letra E a política criminal é uma ciência autônoma independente não é uma parte da criminologia? e aí? cuidado se vocês lerem Sérgio Salomão Checar ele vai dizer que a política criminal não é uma ciência na visão dele independente outros autores por exemplo a exemplo de Nestor Sampaio e Penteado Filho vão considerar a política criminal como uma ciência independente então para a nossa prova e é por isso que é importante aqui esse direcionamento o nosso curso específico essa já é uma metodologia do curso supremo há muitos anos e é também a metodologia do meu curso e por isso endossando as palavras do professor Marco aqui nós unimos valores a gente não fica requentando o curso trazendo tomas genéricas e enganando vocês isso aqui é um curso específico pra você que quer se dedicar e certando então em outra prova eu diria pra vocês olha da doutrina majoritária a alternativa A estaria incorreta mas para a VUNESP a alternativa A está correta eles entendem que a política criminal tem uma autonomia de ciência então coloque aí no material para a VUNESP a política criminal tem autonomia de ciência ai meu Deus professor mas se a doutrina majoritária é o contrário se cair na minha prova eu vou errar e vou colocar a culpa em você calma nós temos uma solução se cair em prova e a VUNESP considerar doutrina majoritária a gente vai voltar aqui pra essa mesma questão que foi da própria banca VUNESP e vamos anular a questão vou dizer aqui peraí banca olha aqui como você se comportou nessa questão tá então fica aqui a inclinação pra banca VUNESP a política criminal tem autonomia de ciência tem autonomia de ciência vamos agora só endossar o erro aqui da letra D aspectos éticos jurídicos constitucionais políticos ou econômicos não influenciam os rumos da política criminal errado claro que influenciam eu disse a vocês que a política criminal ela pode ser conceituada traduzida como uma série de diretrizes ou soluções práticas por prevenção e enfrentamento da criminalidade então ela pode levar em consideração todos esses fatores aqui ok por isso que a alternativa A é a alternativa correta a ser assinalada quarta questão VUNESP adora questões diretas assim eu tenho certeza que vocês vão assinalar com muita tranquilidade e vão dar até uma risadinha na hora da prova lembrando aqui da nossa aula deixa pra chorar naquelas matérias que a gente não tem muita predileção vamos falar o português bem claro aqui pra gente que é polícia vocês em pouco tempo já se considerem polícias quase direito civil informática vai dar uma pedelada ali aqui nós estamos em casa então claro as disciplinas são fundamentais faz parte do jogo do concurso vocês vão estudar direito civil e informática mas aqui estamos em casa então aqui vocês terão mais tranquilidade a criminologia é uma ciência normativa? não é uma ciência indutiva? sim acabamos de falar perfeito é uma ciência do dever ser? não é uma ciência dogmática? não é uma ciência axiológica valorativa? não é uma ciência científica direta empírica então todas essas outras alternativas são características de qual outra ciência das ciências criminais? o direito penal ok? e é muito comum que o senador coloque em nossa prova misture métodos da criminologia com direito penal são contrários vou repetir métodos da criminologia empírico indutivo interdisciplinar com uma ressalva que daqui a pouquinho farei com uma posição do Nestor Sampaio penteado filho métodos do direito penal normativo jurídico lógico abstrato dedutivo ok? então peço que vocês tomem esse cuidado para não errar na hora da prova então questão número 4 aqui uma questão mais tranquila letra B perfeito chegamos na questão dos métodos que eu queria trabalhar com vocês com relação ao método da criminologia é correto afirmar que ela se utiliza dos métodos e eu vou ler todas as alternativas vai causar uma certa bagunça na cabeça de vocês mas depois o nosso papel é otimizar é dar tranquilidade a gente volta para achar também com tranquilidade a resposta correta letra A biológicos e sociológicos como ciência empírica experimental que é a criminologia utiliza-se da metodologia experimental naturalística e indutiva para estudar o delinquente não sendo suficiente no entanto para delimitar as causas da criminalidade você que está aí acompanhando a aula aqui do presencial em casa já está com muitas dúvidas nessa alternativa vamos continuar B matemático experimental aqui a gente já elimina matemático não a gente já fez direito para não ter contato com a matemática não é possível que a criminologia vai utilizar alguma coisa de matemática então já está errado é claro que a criminologia pessoal vai utilizar para a formação do seu conhecimento também de dados estatísticos afinal de contas para que a gente possa estudar uma realidade os dados quantitativos são importantes para além dos dados qualitativos mas a criminologia não vai adotar nenhum método matemático nós já sabemos os métodos adotados aqui pela criminologia filosófico indutivo biológicos e sociológicos eu falei para vocês de filosofia influenciando a criminologia não pelo contrário disse da sociologia da biologia da psicologia da psicanálise então tome cuidado como ciência empírica experimental que é utilizada metodologia experimental naturalística indutiva para estudar o delinquente sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade será mesmo que esse método ele acaba sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade será que a gente tem de fato algum método por si só que delimita a causa de criminalidade evidentemente que não até porque as causas da criminalidade são multifatoriais então tomem cuidado com essas frases prontas isso ajuda muito na hora da prova ainda que vocês não se recordem não se lembrem ou caia um assunto que efetivamente vocês não tenham estudado a VUNESP trabalha muito com essas alternativas com algumas frases que numa lógica interpretativa mesmo você já consegue eliminar beleza D empírico filosófico indutivo experimental como ciência empírica experimental que é criminologia utiliza metodologia experimental naturalística indutiva para estudar o delinquente sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade mais uma que tem esse erro aqui específico e letra E biológicos sociológicos como ciência do dever ser experimental que é utiliza da metodologia lógica e dedutiva para estudar os fenômenos sociais que envolvem a criminalidade essa a gente consegue também eliminar pelo dever ser e aí você que acabou de estudar comigo que os métodos da criminologia são empírico indutivo interdisciplinar está pensando professor me enganou porque se isso cai na prova o que que eu vou assinalar métodos biológicos sociológicos como ciência naturalística como ciência experimental que é professor acabou de dizer que não é sempre experimental cuidado essa é a exata posição de Nestor Sampaio Penteado Filho a letra A é copia e cola da sua obra manual esquemático de criminologia repito Nestor Sampaio Penteado Filho é delegado de polícia do estado de São Paulo e é utilizado para a banca VUNESP para a polícia civil do estado de São Paulo como referência bibliográfica portanto assinalem a letra A como correta e anotem circulem coloquem no papelzinho pendura na porta cola na carteira só não leva cola na hora da prova porque vai levar a eliminação de vocês a gente não quer isso mas isso aqui é descrição de Nestor Sampaio Penteado Filho com relação aos métodos em toda e qualquer outra obra de criminologia de boa obra de criminologia você vai ler método empírico indutivo interdisciplinar mas o Nestor Sampaio Penteado Filho querendo dizer de outras palavras a mesma coisa ele dá uma enriquecida disse que os métodos da criminologia são biológicos sociológicos que ela é uma ciência empírica experimental e que ela se utiliza da metodologia experimental naturalística e indutiva para estudar o delinquente e obviamente que essa metodologia não é suficiente para estabelecer as causas da criminalidade mas é um dos objetivos da criminologia então perceba a importância aqui de verticalizar o nosso estudo porque se você lesse apenas a obra do Shekara acompanhasse aqui um módulo curso isolado meu de criminologia provavelmente você erraria essa questão porque essa é uma ressalva específica aqui para a nossa prova em São Paulo se essa questão caísse em qualquer outro concurso do Brasil eu orientaria os candidatos a recorrer e dizer não, peraí você utilizou uma bibliografia minoritária mas a gente não pode falar isso da obra de um delegado da Polícia Civil de São Paulo que é utilizado pela banca inclusive utilizado nas etapas subsequentes nas carreiras que tem criminologia na prova oral por exemplo na última prova oral que terminou aí das carreiras de escrivão investigador por exemplo muitos ensinamentos cobrados a partir da obra de Nestor Sampaio Penteado Filho e é uma obra pequena gostosa de ler então a minha sugestão é que vocês aqui na prova se possível acompanhem e leiam essa obra beleza? então questão de número 5 também já enfrentamos letra A 6 percebam mais uma questão da VUNESP cobrando aquilo que vocês vão assinalar com tranquilidade essa é aquela questão que ela vem de brinde na prova essa é aquela questão que o examinador faz para não ter ninguém para zerar a prova não é isso? uma vez uma aluna saiu de uma prova de um concurso para o delegado me mandou uma mensagem no Instagram professor você não acredita eu falei diga tudo que o senhor falou caiu na prova tudo 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 eu falei nossa que coisa boa como que você foi ah professor eu fui mal eu falei olha nós temos um problema que está em mim ou em você porque se caiu tudo que eu passei você foi mal ou estou te ensinando errado ou você não absorveu ela riu a gente brincou mas foi a forma dela de se expressar confesso que deu um frio na barriga mas depois passou então questão de número 6 isso cai na VUNESP de formas repetidas eu coloquei aqui para vocês terem essa convicção quais são os objetos de estudo da criminologia crime, criminoso vítima e controle social delito, delinquente vítima e controle social beleza aliás boa parte das questões eu costumo dizer para quem já foi meu aluno em outras oportunidades que as questões de criminologia elas são divididas em 3 blocos antes eram divididas em 2 agora recentemente em 3 o primeiro grande bloco de questões da criminologia se dá no que eu chamo de introdução de elementos iniciais são questões relacionadas a tríade das ciências criminais ao conceito da criminologia os seus métodos seus objetos de estudo e as suas funções então muitas questões vão abordar essa parte inicial um grande segundo bloco de criminologia são questões específicas das teorias então questões que vão exigir conhecimentos da escola clássica da escola positiva ou da positivista e essencialmente das teorias sociológicas da criminologia a gente pode hoje traduzir em 6 principais 4 de consenso 2 de conflito não se preocupe a gente vai trabalhar com cada uma delas aqui escola de Chicago anomia associação diferencial e subcultura delinquente de um lado de outro labeling approach criminologia crítica e a criminologia crítica tem ali as suas ramificações que a gente também vai falar sobre isso nessa manhã aqui para quem está acompanhando ao vivo então as provas eram divididas entre esses dois grandes grupos recentemente os editais tem trazido alguns temas atuais de criminologia e que eu já passo a defender a existência desse terceiro grupo e o nosso edital trouxe então criminologia feminista criminologia ambiental criminologia queer criminologia clínica criminologia verde criminologia do crime organizado são temas que aparecem em alguns editais e aparecem ainda em menor grau do que esses outros dois grandes blocos com questões em nossa prova então o meu foco aqui com vocês é justamente dividir as nossas questões nesses três grandes blocos beleza? continuando então questão de número seis tranquila assinale alternativa correta quanto aos objetos da criminologia quais são os objetos da criminologia delito delinquente vítima e controle social perfeito? tranquilo Murilo o que que cai de delinquente na prova? basicamente o conceito de delinquente para algumas escolas criminológicas qual é o conceito de delinquente para a escola clássica? quem quiser anotar pode anotar que eu acho válido põe aí vamos lá coloque aí delinquente embaixo escola clássica o delinquente é o pecador que optou pelo mal o delinquente é o pecador que optou pelo mal vírgula embora pudesse devesse seguir a lei então para a escola clássica o delinquente é o pecador que optou pelo mal embora pudesse devesse seguir a lei esse é basicamente o conceito de delinquente para a escola clássica a escola clássica cuidado é uma escola de direito penal não é uma escola necessariamente de criminologia e por que? a escola clássica está situada os ideais iluministas ali no século 18 final do século 18 começo do século 19 a escola clássica é inaugurada pela célebre obra dos delitos e das penas de Cesare Beccaria ou Cesare Beccaria uma obra célebre que traz contribuições muito ricas para a criminologia mas um cuidado pessoal essa obra adota a metodologia do direito penal e por isso apesar de a gente estudar a escola clássica aqui na criminologia ela não é considerada uma escola cientificamente criminológica então está lá no final do século 18 começo do século 19 tem autores como Cesare Beccaria Gian Domenico Romagnosi Francisco Carrara Paul Herbar e está vinculada a uma etapa pré-científica da criminologia basicamente porque adotava os métodos típicos do direito penal Murilo mas quando que a criminologia alcança então a sua etapa científica com a escola positiva ou positivista inaugurada pelo italiano Cesare Lombroso por que que a escola positiva ou positivista inaugura a etapa científica você já sabe em responder essa porque passa a adotar os métodos típicos de quem da criminologia Lombroso considerado pai da criminologia não é o pai não é o pai da criminologia por ter a melhor teoria criminológica aliás a sua teoria criminológica ela é questionada ao extremo na data de hoje mas é fácil questionar hoje algo que alguém pensou né há muitos e muitos anos atrás e por que que a sua teoria é questionada Lombroso tem a obra O Homem Delinquente que é considerado então o marco científico da criminologia e Lombroso quer dar uma explicação né biológica né patológica quase que hereditária pra criminologia tanto que pra Lombroso o criminoso é um animal selvagem o criminoso pra Lombroso já nasce criminoso ele só precisa ali de alguma de um pavio pra ele libertar essa essa gênese criminosa é um ser atávico impulsivo e Lombroso baseou a sua teoria em centenas de milhares de entrevistas de delinquentes de análise de autópsias de análise de criminosos presos e ele começou a estabelecer correlações físicas com crimes praticados quem lê a obra O Homem Delinquente geralmente lê na frente do espelho né fica olhando lá igual aqueles quiz de internet você lê e fala pra Lombroso eu sou assaltante de banco pra Lombroso eu sou pedófilo por que? ele foi pesquisando mesmo anotando então ó você tá condenado por o que? ah por roubar banco aí ele mediu seu nariz media a circunferência do cérebro media braço perna queixo etc e colocava e aí ele foi 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 até que nessa obra ele começa a fazer relações né estatísticas baseadas nessas evidências qual que foi o erro metodológico grave de Lombroso? primeiro achar que a gente pode reduzir um fenômeno tão complexo como o crime a uma questão física segundo Lombroso analisou quem estava preso a gente pode falar que os nossos criminosos são os nossos presos? não a gente pode falar que os presos são indivíduos que passaram por um processo de criminalização mas eles representam com fidelidade a população criminosa? não até porque nós sabemos que o nosso sistema ele atua com né um gás muito maior para algumas camadas mais específicas né e aqui não tem orientação política ideológica isso que é dado né é muito mais fácil a polícia invadir o barraco numa favela sem mandado sem nada e não ser questionado e prender todo mundo e levar e ser condenado etc do que invadir uma cobertura aqui nos jardins no Morumbi etc sem mandado o policial sai preso antes de sair do apartamento não é isso? e a criminologia vai indicar isso claro são pessoas que possuem né a intervenção do estado ela é medida pelas pessoas que tem mais ou menos condições de frear o sistema a gente sabe disso a gente não pode ser hipócrita todos nós somos criminosos em maior ou menor grau em alguma medida ou em potencial aí Murilo falei por você criminoso ah então o estagiário bonito não levou folha de papel para casa não imprimiu seu TCC lá no estágio que você está fazendo delegacia no MP não cometeu um crime contra a honra em rede social não bebeu uma cervejinha e falou vou dirigir que está ali pertinho você pode não ser estuprador ladrão de banco traficante espero que não tem uma etapazinha de investigação social que a gente aperta lá em Minas é a agência central de inteligência que faz investigação social a gente vai a fundo mesmo mas é isso a gente não pode ser hipócrita a criminologia traz essa essa ideia a nossa intervenção ela é dedicada até porque se nós fôssemos a gente já é acusado de encarceramento em massa que é uma estatística que ela tem que ser melhor analisada se a gente prendesse todo mundo comete crime então ia ter mais gente dentro do que fora não sei quem ia sobrar para fora então complexo e aí falando de delinquente então para a escola positiva positivista para a gente não perder aqui o que a gente estava anotando vocês anotaram na escola clássica eu fiz toda essa retrospectiva histórica para dizer que a criminologia com Lombroso chega na sua autonomia científica qual que é o Lombroso é o único autor da escola positiva ou positivista não tem Lombroso tem Henrico Ferre que era o seu genro Rafael Garofalo italiano se a gente pudesse resumir a diferença que a diferença entre clássicos e positivistas é que os clássicos levavam em consideração o fato dizem olha o crime o sujeito que comete um crime para os clássicos é um sujeito comum normal é alguém que faz uma relação de custos e benefícios e opta por praticar um crime por isso que naquele conceito está lá o pecador que optou pelo mal embora pudesse seguir a lei o cara olha e fala vou praticar o crime porque na relação de custos vantagens e desvantagens eu estou achando isso vantajoso já os positivistas entendiam o criminoso como alguém anormal clinicamente observável e é fundamental que vocês saibam disso por isso anotem um conceito genérico de delinquente para a escola positivista é aquele indivíduo prisioneiro de sua própria patologia ou de processos causais alheios vou repetir delinquente para a escola positivista é aquele indivíduo prisioneiro de sua própria patologia ou de processos causais alheios ou seja nas mais variadas vertentes da criminologia positivista se a gente pudesse trair um elemento comum é de que o criminoso era considerado alguém anormal clinicamente observável por isso que os positivistas entendiam que era possível aplicar uma pena por prazo indeterminado até que houvesse a cura ou tratamento desse delinquente aquilo que a gente conhece hoje numa comparação mais superficial com as medidas de segurança os clássicos diziam não se o João praticou um crime como que é seu nome pra ser? Edson o Edson tá aqui comigo Edson se você praticou um crime eu vou levar em consideração o fato praticado você vai receber uma pena certa determinada por prazo proporcional em tese correspondente ao injusto beleza? cumpriu sua pena valeu etc pros positivistas não Edson se você cometeu um crime porque você tem alguma circunstânciazinha normal então enquanto você não tiver curado tratado é legítima aplicação de uma pena e por isso que Lombroso dizia por exemplo que todo criminoso já nasce criminoso ok? anota aí embaixo escola correcionalista escola correcionalista então a gente já entendeu o conceito de delinquente para clássicos e positivistas escola correcionalista é uma escola que aparece pouquíssimo em prova não influenciou o Brasil influenciou mais outros países da América Latina mas o conceito de delinquente para escola correcionalista é de um ser inferior débil então delinquente é um ser inferior débil que precisa de orientação e proteção do Estado então para escola correcionalista o delinquente é um ser inferior débil que precisa de orientação e proteção do Estado alguns autores dizem olha a gente pode estabelecer alguma correlação com a legislação brasileira com relação ao tratamento dado ao adolescente infrator como que chama a delegacia delegacia de orientação e proteção ao adolescente porque nesse período de evolução de maturidade de evolução intelectual quando nós aplicamos uma reprimenda ao ato infracional a gente está muito mais preocupado em como orientar e proteger esse adolescente para que ele não se torne de fato um criminoso do que efetivamente preocupados com a punição pelo menos esse é o espírito nosso legislativo adota aí marxismo marxismo ou escola marxista que a gente vai analisar lá na criminologia crítica em linhas gerais para o marxismo quem que é culpável pelo crime a própria sociedade então coloca aí culpável pelo crime a própria sociedade em razão da adoção do modo de produção capitalista claro né gente que eu estou dando uma definição muito superficial mas é assim que vai aparecer em sua prova se o examinador cobrar exatamente esse conceito então culpável pelo crime a própria sociedade em razão da adoção do modo de produção capitalista anotou último conceito coloquei conceito atual conceito atual seria um conceito mais genérico com base nas modernas inclinações criminológicas de delinquente que seria indivíduo que está sujeito às leis podendo ou não segui-las né vírgula podendo ou não segui-las por razões multifatoriais então indivíduo que está sujeito às leis podendo ou não segui-las por razões multifatoriais vírgula e nem sempre assimiladas por outras pessoas eu já vou explicar esse conceito então indivíduo que está sujeito às leis vírgula podendo ou não segui-las por razões multifatoriais e nem sempre assimiladas por outras pessoas peraí que eu já vou explicar isso direitinho porque esse é um conceito atual de delinquente porque hoje a gente consegue vincular a criminalidade a um único fator não então nós estamos sujeitos às leis ao ordenamento podemos ou não segui-las por uma série de fatores e esse finalzinho nem sempre assimiladas por outras pessoas a doutrina explica que guarda uma relação lá com o direito penal com a inimputabilidade ou seja algumas pessoas não são capazes de compreender esse caráter ilícito do fato não é uma vinculação jurídica aqui mas é alguma correlação que a gente poderia levar em consideração ok geralmente o que aparece do primeiro objeto de estudo na prova de delinquente é isso fechado show letra A o conceito de crime para criminologia é o mesmo conceito adotado por direito penal ou seja o crime é um fato típico antijurídico e culpável certo ou errado errado o crime para criminologia é uma conduta que possui segundo o Sérgio Solomão Chicária quatro características incidência massiva na população incidência aflitiva persistência espaço temporal e inequívoco consenso o professor eu quero anotar eu estou com o caderno e hoje a gente não sabe mais escrever em caderno só em computador e celular então eu escrevo mais devagar esse dia eu vou tentar escrever eu estou lá não consegui minha mão travava quais são as quatro características de delinquente para criminologia vai lá incidência massiva na população a primeira incidência massiva na população segunda incidência aflitiva incidência aflitiva terceira persistência espaço temporal então incidência massiva na população incidência aflitiva persistência espaço temporal e quarto inequívoco consenso o crime para criminologia claro nós temos várias noções de crime para criminologia mas essa aqui costuma aparecer em prova é uma conduta com incidência massiva na população capaz de gerar dor aflição angústia etc que eu já vou explicar cada um desses elementos persistente no espaço e no tempo e aí Salomão Shekara coloca essa quarta característica inequívoco consenso ok anotou as quatro características beleza tranquilo fique atento com isso aí e aí